vai chegando o diverso e coloca-se vamos ao pulo de partida do segundo paro prêmio vetorial tudo pronto atenção foi dada a partida para o segundo paro do programa e predestined vai tomando a primeira colocação vai sacando vantagem avança lá por fora aberto wide bueno avança e tenta a segunda colocação predestined tem vantagem meio corpo um corpo inteiro avança lá por fora o competidor wide bueno vai em segundo em terceiro junto aos paus a lana contorna a curva de chegada e vão entrando pela reta final predestined ao ponteiro cabeça e pescoço de vantagem wide bueno avança por fora tenta a primeira colocação com diverso aqui por fora vai se apresentando em terceira avança por fora tenta a segunda e a primeira vão cruzando a seta dos quatro centros do vencedor wide bueno e predestined com camotinca por fora e tina felice procurando uma passagem abriu-se um leque vários competidores lutam pela primeira predestined resiste lá por dentro avança cá por fora camotin e no miolo atina felice junto com o diverso par é sensacional o predestined tá brigando avança camotin cruzam a faixa final e cá por fora energia índigo talvez esse tenha livrado pequena vantagem o fotoshal dono da verdade vamos aguardar a fixação dos números no placar rs ea ca da ca... o